Tomara que não seja a nossa, vamos rezar pra não ser a nossa, que eles roubaram e estão vendendo ali, né? Vou jogar aqui. Olha a bagunça que fizeram a nossa com o negócio, olha só. É o nosso, no mínimo. E aí, chapinha, como é que vocês estão? Tudo certinho? Vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha aqui onde a gente tá, ó. Nosso internet café simulator. Vamos lá ver a nossa lan house, ó. 8h48, caramba, a hora passa rápido aqui, 8h50. Vamos vazar pra lá. Passar no Zé da Mambinha ali, comer um negocinho, né? Abrir aqui, vou deixar até aberto aqui, ninguém rouba mesmo. Vambora. Então a gente vai chegar lá muito tarde, hein? Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos comer um negocinho aqui, ó. Opa. Aqui. Com o meio, com o meio, pronto. Vai, dá pra falar com esse tiozão aqui? Dá, não. Vendedor, e aí, chapa? Tudo tranquilo? Tranquilo, né? Tá com um cara meio muito boa, não, mas... Um ventilador aqui jogado. Olha só o que a gente tem aqui, rapaz. Tomara que não seja o nosso que eles estão vendendo, hein? Vamos comprar logo? Baratinho, hein? 999. Não, televisão não. CPU também não. Vamos levar só isso aqui, irmão. Hoje. Aí, ó. Olha a zona que tá aqui. Pelo amor de Deus. Quero saber quem foi que entrou aqui e fez essa merda aqui, ó. Olha a zona que fizeram aqui, chapa. Olha só. Não fizeram só a zona, não. Roubaram também, ó. Sacanagem, hein? Sacanagem, irmão, ó. Eu não tô nada de a gente comprar lá. Vou colocar aqui de volta. Vamos virar aqui. Melhor, vamos... Pôr aqui, ó. Fechar aqui. Colocar esse negócio direito aqui, né? Encostadinho aqui. Colocar encostadinho aqui que fica mais show de bola. Colocar assim, né? Esse ocupa menos espaço. O negócio é a cadeira ali também. Colocar aqui primeiro. Tirar essa cadeira daqui. O negócio é o tempão que vai comer da gente aqui, ó. Olha o tempão. Colocar aqui, quer saber? Colocar aqui dentro. Não, o negócio... O problema ali é o ventilador, né? Ixi, já pegaram o ventilador também. Olha que sacanagem. Rapaz, tudo que a gente compra na mão daquele cara, o cara rouba de volta. Aí é putaria, pô. Vou comprar nada na sua mão mais não, irmão. Pera aí. Ô, irmão, você mandou o cara roubar a parada lá, rapaz? Bagunçou a minha parada toda ali, irmão. Olha lá, ó. Comprar uma porrinha na sua mão não. Vacilão. Pegou tudo. Foi uma bagunça na minha loja, rapaz. Eu, hein? Vacilação é essa. Tem como trancar essa porta? Porque, pô, se for assim, toda vez que comprar alguma coisa ali, o cara me rouba de novo. Dá não. Comprar... Comprar o de 3 mil e pouco mesmo, que não dá não. Pra comprar nada na mão desse cara, não. O cara rouba tudo de volta. Adianta nada. Você compra barato, mas o cara te rouba tudo de volta. Vagabundo, né? Problema não. Tem problema não, gente. Constrói de novo. Vou botar aqui. Mais pra lá, mais pra lá. Aí. O cantinho aqui. Isso aqui no cantinho também. Arrumar de novo, né? Porque o cara... Esculhambou tudo ali. Coloca aí direito, rapaz. Vai. Aí. Aí. Mais ou menos, mas tá bom, né? Até a cadeira sumiu. Cadê a cadeira? Sumiu, né? Colocar aqui. Abrir esse negócio pra gente ganhar um dinheiro. Porque se não... E agora eu vou comprar só da internet. Vou comprar desse camarada, mas não. Esse camarada, eu tô achando que ele tá de vacilação comigo, hein? Tô achando que ele tá de malandragem comigo, hein? Tô só achando que ele tá de malandragem pra cima de nós, hein? Tô achando que ele tá de malandragem. Vou colocar aqui. Vou abrir esse negócio que nós precisamos ganhar uma grana, né? Pra comprar as coisas. Vamos lá. Aí. Show de bola. Vou botar pra funcionar logo. Precisa fazer uma grana, né? Já tá até tarde. Quase uma hora da tarde já. Vamos ligar o computador aqui. Vamos ver o que tem pra pagar aqui, né? Porque certamente tem alguma coisa pra pagar. Alguma continha. Ó, não tem por enquanto. Beleza pura. Acho que não salvou o jogo, hein? Se bem que salvou ali o dinheiro, né? Bom. Qualquer jeito, melhor pra gente, né? Vamos comprar um. Vou comprar o ventilador aqui. Porque não vou comprar, não tô confiando nele mais não, hein? Comprar esse ventilador baratinho aqui, ó. De R$1.400. Comprar uma cadeira aqui, ó. E... Essa de... Vamos ver se tem alguma de R$1.000, um pouquinho. Essa aqui é R$1.000 e um quebradinho. Vamos comprar ela. Show. Comprei o ventilador? Comprei, né? O negócio é esse aqui. É, tem que limpar isso aqui, né? Não tinha... Tinha me dado conta. Por que eu não limpei? Algum lixeiro esse aqui, né? Vou limpar aqui na velocidade. Viu só, rapaz? Esse cara... Agora eu tô encrencado. Ó o post aqui. Vamos colocar lá fora. Igual o nosso chapa falou ali. Esse chama mais gente. Agora a gente tá precisando que vem mais gente mesmo. Eu vou fazer uma grana, né, irmão? Com a gaiata aqui olhando pra cá agora. Porque da outra vez foi assim que a gente perdeu. Ó o vagabundo lá, ó. Ó o vagabundo lá. Sai fora, malandro. Sai fora que eu tô de olho agora, filho. Soltar isso aqui. Não vou embora sem pagar não, hein, dona? Pegar nossos... Pegar aqui, ó. Pronto. Vamos colocar esse ventiladorzinho aqui. Baixar o volume um pouquinho. Colocar esse ventilador aqui, né? Beleza. Pegar a cadeira lá. Bom, vamos pegar. Vamos botar a nossa cadeira lá agora. O cara tá triste aí, ó. O que que foi, rapaz? Você tá triste, põe aí. Botar a cadeira aqui, ó. A gente põe a cadeirinha aqui. Já fica mais uma. Ó, aí saiu a máquina aí. Colocar aqui de volta. Que aparentemente saiu, né? Vamos ver. Pronto. Paga eu aí, hein, dona? Não corre não, hein? Aí, só pagou. Olha lá, ó. Show de bola. Fechar aqui. Vamos ver a temperatura aqui, como é que tá? Tá tranquila, porque esse pessoal tá saindo rápido, né? Tranquilo, tranquila. Warm. Temperatura tá boa. Show de bola. Ventiladorzinho aqui. Acabei de fechar essa porta. Ela abriu. Kong of Kong. Qual o nome da máquina? Kong of Kong. Vamos colocar lá. Já tá até esquecendo. Vamos colocar a nossa plaquinha lá. Vê se vem mais gente com isso, né? Colocar aqui, ó. Aí. Tomara que o vagabundo não rouba, né? Ah, o cara tá gostando, ó. Tá gostando, irmão? Tá, né? Show de bola. Tá jogando futebol ali, ó. Comprar um joguinho aqui. Aproveitar o embalo. Vamos comprar um joguinho aqui. Tá dando um frame rate sinistro mesmo, ó. O que que eu faço pra acertar isso? Vamos... Games. Games é aqui, né? Aí, ó. GTU. Cyberbanker. Esse aqui. Minecraft. Aí, ó. Já foi. Oitocentos e pouco. A gente já comprou até demais. Tá bom de joguinho já. Quatro jogos de cara, né? Ficou com oitocentos e pouco, só. Aí, ó. A mulher ficou impressionada agora. Ó o vagabundo ali, ó. Sai fora. Pegar o taco aqui logo. Sai fora. Vai encher o saco dos clientes. Não, vagabundo. Sai fora. Você não fica quieto, né? Só quer ir lá fazer bagunça. Você vagabundo. Ó, os caras agora tão meio, tipo, ó, 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 caraca. Aquela house de louco, tá, irmão? Os caras tão ficando de boca aberta. Ó a mulher ali, como é que tá? Os caras tão meio assim. Nossa, que lugar. Show, filho. Agora você paga aí, tá, irmão? Eu tô atrás de você aqui com o corrente, ó. Pagou isso aí. Vai com Deus, cliente. Pagou, você vai embora tranquilo. Fica aqui na maciota aqui, ó. Vendo o que que eles tão fazendo. O cara tá jogando ali. O cara tá jogando ali. Fica aqui esperando. Ó, o dinheiro meio e pouco. Rapidinho a gente ganha, tá vendo? Fora os intercípios que tiveram aqui, né? Que destruíram ali, né? Escolhambaram, vandalizaram a nossa lan house ali, né? O cara é foda. Eu tô achando que é aquele camarada lá da casa de penho, o power shop. É ele que tá fazendo isso, que vagabundo. Compra na mão dele, ele vem aqui e destrói as paradas tudo. Manda aquele vagabundinho destruir tudo. É ladrãozinho, safado. Só que eu não sei se dá pra trancar isso aqui também, né? Porta não tem tranca, não tem nada. Aí fica difícil. Não sei se eu vou botar o segurança ali, só que aí o segurança agora vai ficar meio tenso. Muito dinheiro. 700 e pouco, aí vai no dinheiro todo praticamente. Vamos esperar mais um pouco. Esperar mais um pouquinho, aí a gente coloca o segurança se precisar, né? Se for o caso, eu vim roubar aqui de novo. Aí a gente já tá esperto. Tá cedo ainda, vai dar 6 horas ainda. Pode vir, pode vir mais cliente, que eu tô aqui. Tranquilo, tá aberto, irmão. Pode entrar aí. Vem lá. Mulher que gostou aí do joguinho. Gostou do... O que que é isso? GTA, eu acho, né? Sei lá que ela tá jogando. GTA, não é o GTA, não é o GTA. O cara vai sentar lá, vamos ver. Tá gostando do jogo. A mulher tá impressionada ali. O cara gostou, pá. Vão aguardar, né? Pra ver o que que eles vão... Quanto eles vão pagar pra nós. Eu sou polícia. E aí, seu polícia, tranquilo? Tranquilo, né? E... Show de bola, ó. Esperar aqui, né? Para que ele vagabundo não venha. Pra cá encher o saco. Ó, vem outro camarada aí, ó. O olho dele tá meio vermelho, hein? Rapaz, você tá meio... Vem pra lá de Bagdá, hein? Mas você vai ficar... Você tá tristinho aí, mas você vai ficar feliz aqui, ó. Nessa máquina aí. Pena que não tem um computador pra você usar, né? Senão você vai ficar mais feliz da vida ainda. Aí, ó. Mulher, é isso aí, ó. Entra aí, irmão. Tá na fliperama, né? Ó, você ficou um tempão, hein, dona? Me paga aí, hein? 666. É um número muito bom, não, mas tá valendo, né? É um número muito bom, não, mas pagou, tá bom, né? Podia ter ficado um segundinho a mais pra dar 667, né? Mas, enfim. Ossos do ofício. Vamos lá. O cara tá feliz aqui. Esse aqui tá triste ainda. Pô, você jogou o fliperama ali, né, meu irmão? O fliperama não é o top das galáxias ainda não. Ó, falando nisso, a gente pode até comprar mais um, né? Vamos ver se dá pra gente comprar mais um fliperama aqui. Ou melhor, vamos esperar fechar isso aqui pra gente fazer isso, né? Vamos mexer com isso agora, não. Vai dar 7 horas. A loja vai ficar pelo menos mais umas 2 horas aberta. Agora eu coloquei o ventilador no lado certo. Agora tá no lado certo. Milagre, rapaz. Não veio vagabundo. Aquele vagabundo não veio nem uma vez hoje. Tá achando que ele tá armando algum, hein? Pra vir só de noite. Quando eu não tô aqui pra assaltar, roubar nossas coisas aqui, ó. Noite passada já não roubou já umas... Foi o quê? Um computador desse e uma cadeira. Foi um computador e uma cadeira que ele roubou, que safado. Botão segurança. Só eu acho que o único jeito de ele não roubar aqui de noite é o segurança. O segurança fica ali direto, 24 horas. O cara não dorme, não come, não bebe nem nada. Ó o outro aqui. Paga aí, hein, dona. Senão eu vou na sua cola, hein. Opa, pagou. Você tem dinheiro pra pagar tudo isso? Meu, eu tô fodida. Não. Pagou não. Volta aqui, dona. Tá achando o quê? Só que a senhora é bonitona, a senhora vai sair sem pagar? É ruim, hein. Toma. Errei. Toma. Paga meu dinheiro aqui, rapaz, hein. Tá achando o quê? Ah, eu sou bonitona, gostosona, vou sair sem pagar. Vai. Até parece que você vai. Aqui na minha lan house não, irmão. Você vai pagar. Pagou. Show de bola. Vai na fé, cliente. Ó a mulher aqui. Opa, foi mal, dona. Quase fechei a porta na sua cara, né. Aí, ó. Vai lá, irmão. Vai na fé. Tá usando o fliperama, né. Vai tranquilo. Vai lá. Ó, ficou impressionada que a outra tiazinha também. Gostou, né, tia? Show de bola. Fala que não é um computador top aí. Hã? Fechar aqui. Aí, eu já tô no doito horas já. Ainda assim, olha só. E ainda assim, com todo o problema que esses vagabundos estão causando pra gente. Ó, a gente tá três mil e pouco em um dia só. Três mil e noventa e cinco. Essa mulher vai ficar mais um bocado de tempo aí. Vai dar mais uma grana boa. Ó, camarada. Vem aí, tiozinho. Passou quase por dentro da parede ali, né. Olha lá, ó. Ó, rapaz. Você bota jogo é uma coisa que a gente já deu pra perceber. Se você botar bastante jogo, pelo menos no joguinho, eles não ficam olhando site pornográfico, não. Ó, tá vendo? Todos eles que sentaram aqui só jogaram. Não usaram nenhum site, não. Aí, gasta mais, tá vendo? Fica mais tempo. A mulher aqui gostou pra caramba do jogo. Aí, eles ficam mais tempo e eles não entram. Eu não sei se faz muita diferença pros outros usuários, né. Tem uns outros chatos aqui que falam que vai embora porque o cara tava usando... Tava vendo site pornográfico. Ó, vagabundo lá, ó. Sabia que ele ia vir. É, rapaz. Entra aí. Entra aí. Entra aí, pô. Tá tranquilo. Vou embora, né, safado. Sabe que aqui que eu tô com um porrete doido pra te dar uma cacetada na cabeça, né. Entra, rapaz. Vou embora. Deve ter me visto aqui e ficou com medo. Me viu aqui com... Um direitos humano aqui na mão, ó. Pô, couro fora. Ele vai vindo de noite, esse vagabundo. Só vem na calada da noite, hein. Ó, seu polícia. Marca aí que ele tá vindo aqui, hein. Já veio aqui olhar uma vez, duas vezes. Vai vim aqui, ó, de noite. Opa. Vai lá, irmão. Opa, não pagou, não? Pô, irmão. Aí você tá de sacanagem comigo, hein. Usou, usou, usou aqui. Vai embora sem pagar. Toma. Toma. Tem que pagar, pô. Tá achando o quê? Você vai usar aqui e vai embora sim. Vou voltar aqui. Ó quem tá lá na porta, ó. Ó quem tá lá na porta, ó. Ó. Tá falando alguma coisa ali, ó. Ah, não. Pra mim ele tava falando alguma coisa ali. Balbuciando alguma coisa ali. Mulher que gostou, hein. Tá desde aquela hora. Chega, tá vedrada aqui, ó. Mulher chegar, tá vidrada ali no computador. Gostou, né, dona? Agora você paga, tá? Porque... Senão eu vou ter que acionar os direitos humanos aqui pra senhora. Vamos lá. Pagou, ó. Pagou uma graninha boa, tá vendo? 601. Vai lá e porrada. Vai na fé, cliente. Vai lá. Vamos ver que horas. 10 e pouco. Já tá na hora de fechar, ó. Vê se nosso poster tá aqui dentro. Ó o nome ali. Não tinha visto ainda não. A Beiroska. Ó lá, ó. Vamos da nossa loja aí, ó. Vamos pegar nosso poster aqui. Não, deixa ali, né. Vamos deixar ali. Tranquilo. Vamos abrir aqui ainda. Provavelmente o jogo não atualizou. Vamos abrir o lado de cá ainda. Olha só quanto a gente fez, ó. Apesar dos problemas que esse pessoal causou pra gente. Vamos fechar a loja aqui, né. Fechou. A gente poderia até comprar um negócio aqui pra... Vamos ver aqui. Abre aí. Fechar aqui. Mensagem aqui. A comida não tá aberta ainda. A coisa de comida. É, sumiu o jogo, né. Mas vai fazer o que, irmão? Vamos ver aqui. A gente podia comprar mais um fliperama. Ou comprar uma máquina, né. 4 mil. Nem lembro quanto é que tá o valor daqueles... Daqueles... Black Talks. Black Talks. Laptop. Vamos ver aqui. Ai, rapaz. Achei. Aqui tá caro, né. Aqui tá caro. 3,300 e pouco. Se a gente comprar mais um laptop... Top daquele ali, vai... Isso aqui tá 2 e pouco. A gente pode comprar um desse vermelho aqui. Só que aí tem mais a mesa e a cadeira. Vamos fazer mais uma graninha primeiro. E aí depois a gente compra mais um. Primeiro vamos ter que fazer uma grana. Porque senão não funciona não. Aí, ó. A house tá tranquila. Tá funcionando. Infelizmente a gente não... Deu pra comprar outro... Outra... Outra máquina desse por causa desse problema. O cara roubou de volta. O vagabundo roubou a máquina de volta. Vamos ver se agora ele vai roubar de novo. Sem vergonha. Deixar aqui a loja. Vazar. Pra casa. Mais um dia de trabalho. E aí, ó. A birósca. Vamos lá. É, rapaz, ó. Vamos ver se você vai me roubar de novo, hein, vagabundo. Tô de olho em você, hein. Vamos lá. Roubou o ventilador também aqui, safado. Ok? Esse ventilador aqui foi o que eu tinha comprado. Ele roubou de novo. Sem vergonha. Vagabundo. Vambora pra casa. Vamos dormir. Que senão eu fico esquentando a cabeça com esse povo. Não vai adiantar nada não. Vambora. Chega aqui na nossa URMID. Ainda bem que pelo menos a casa eles não roubam, né. Pode deixar aberta aqui. Agora eu vou dormir e eu não vou deixar aberta, né. Vou fechar aqui pra não ter problema. Problema. Se tem alguma coisa aqui na geladeira pra nós comer, ó. Tem uma televisão aqui, ó. Só que essa aqui não dá pra mexer, não. Tem mais uns... Uns cangalheiros aqui. Tem uma geladeira aqui, ó. Vamos ver. Ó, tem até uma comida aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Donut. Aí, ó. Deu pra encher um pouquinho. Mas é isso aí, irmãozinho. A gente vai... Fez um dinheirinho hoje. Recolocou que esse vagabundo roubou o nosso da lan house, né. Vamos ver se ele não vai querer roubar a gente amanhã de novo. Tomara que não, né. Não roube a gente. E a gente amanhã já continua crescendo a lan house. Porque já viu que dá lucro, né, irmão. Começando com o pé direito. Dá lucro mesmo desse jeito. A gente pode até comprar outro PC daquele. Mais uma mesinha. Outro notebook, né. Aí depois que a gente vai ali cheio. Com quatro. Uns quatro notebook ali. Aí a gente começa a construir os PC top de linha. Aí a gente constrói PC só com peça top. Top, top. Que aí eles que dão uma grana maior. Mas por enquanto. Vamos puxar um ronquinho aqui. E rezar pra aquele vagabundo não vandalizar a nossa loja de noite de novo, né. Rezar pra chegar amanhã. A gente chegar. A gente tá lá. E tá tudo no lugar certinho. E não ter quebrado tudo. Aquele vagabundo. Por enquanto é só isso, chapinha. Amanhã a gente tá aí de novo pra ver se aquele vagabundo não destruiu a nossa loja. E tá tudo certinho lá. E a gente continua crescendo a nossa lanronza. Asbirosca. Falou. Valeu. Fui. Uau.